Oi meus amores, tudo bom com vocês? Bom, o vídeo de hoje é a expectativa versus realidade do Itch Estou aqui com mais um vídeo, trouxe mais pacotinhos pra vocês Inclusive, que eu quero deixar aqui adiantado, que eu não fui taxada em nenhum pacote Tudo chegou certinho pra mim Nenhum eu precisei pagar taxa, nem dos correios, nem da alfândega, nada Vou passar pra vocês os números, né, os começos dos rastreios como eu tenho feito, tá? E antes de iniciar o vídeo, eu vi que muita gente me mandou direct E muita gente mandou comentários nos outros vídeos, perguntando sobre rastreio Como rastrear os pacotes, porque os pacotes não conseguem ver onde que tá, onde que não tá Gente, é igual eu já falei nos outros vídeos, igual eu já respondi outras perguntas de vocês É muito raro quando a gente consegue rastrear um pacote, sério mesmo A gente ainda consegue ver quando ele ainda tá no país de origem Que no caso é quando ainda a Wish posta, ainda tá na China, na Cochichina, enfim, de onde tá vindo Quando o pó que tá vindo já, despachou para o Brasil É muito raro se atualizar do rastreio, mostrando que já chegou no Brasil Que já passou pela alfândega, que já está saindo pra entrega É muito raro, é igual eu disse pra vocês no outro vídeo que foi uma coisa muito rara Que foi eu conseguir acompanhar, né, o rastreamento Mas mesmo assim eu ainda achei que era porque eu ia ser taxada Porque quando realmente muda o rastreio, quando realmente a gente consegue ver onde ele tá É porque há tipo 90% de chance que a gente vai pagar a taxa de 15 reais ou foi taxado, sabe Então por isso que às vezes eu brinco e falo assim, tomara que continue assim Melhor a gente não ver e chegar na surpresa do que a gente ver e ser taxado Mas é uma coisa assim que não dá pra saber o porquê Não dá pra saber se realmente vai ser taxado ou não Risco tem, como eu disse pra vocês, qualquer compra fora do Brasil corre o risco de ser taxado Então eu queria só deixar isso bem claro Porque muita gente me pergunta Eu vou deixar o nome pra vocês aqui, ó De um aplicativo que eu já usei Mas vocês podem rastrear pelo site do Itch mesmo Pelo aplicativo do Itch, lá na onde você vê o seu pedido Ou você pode também baixar outros, né, outros aplicativos que tem diversos Ou mesmo no site do Correio, tá Tu vai lá, cola o rastreio lá e vê Só que realmente, gente, é desse jeito Não se preocupem A maioria não funciona depois de chegar no Brasil, tá Então se você gosta desse tipo de vídeo Já aproveita aí pra dar muito joinha, tá bom Já aproveita pra se inscrever aqui no canal se você é novo Lembrando que é muito importante que vocês cliquem no sininho E ativem todas as notificações, tá bom E agora, bora pro vídeo Bom, já tô aqui com a minha colinha de sempre Já tô com os pacotinhos aqui E antes de mais nada, eu quero pedir muito Pra que você que é aí do outro lado Que ainda não me segue no Instagram Me seguir, corre lá, me segue É caroldomenesis E é lá que eu posto tudo em primeiríssima Às vezes eu dou isso Vou lá, conto pra vocês, assim, sabe Já dou aquela... Olha, gente, chegou o pacotinho Às vezes eu até mostro Algumas coisas que eu testo Já mostro direto pra vocês É a rede social que vocês me encontram Na maioria das vezes Sempre tô atualizando Sempre tô lá com vocês Então, assim, não deixem de me seguir, tá bom No Instagram Vou deixar aqui também no box de informação E vamos começar, né Já peguei aqui um pacote Esse daqui, gente O rastreio começa com o D, tá O D E nada mais que um óculos, gente A louca do óculos de sol Se você ainda não conhece a nossa hashtag Eu vou deixar aqui embaixo, tá bom Se você tirar uma foto de óculos de sol De óculos de grau Enfim, tu gostou Se inspirou Enfim, marca Coloca a hashtag Me marca Que eu sempre tô lá estoqueando vocês Comentando, compartilhando Eu amo ver os óculos de vocês E eu fico feliz de vocês participarem Eu sempre tô lá vendo as fotinhas Arrasadoras de vocês Então, tirou uma fotinha Coloca a hashtag pra mim lá ver E olha esse óculos que babado, gente Fala se não é a coisa mais linda da vida Na verdade, eu já tenho vários outros modelinhos Nesse óculos Que é o azul, o vermelho, amarelo Tem o branco também E o preto E aí eu decidi pegar esse aqui Que é champanhe E eu amei, gente Sério Eu estou apaixonada por esse óculos Na verdade, é o modelinho que eu mais gosto E é o vendedor que eu mais comprei óculos Acreditem Ele é assim, ó Aqui é transparente A armação dele até que é bem assim Resistente Bem durinha Não achei fraca E gente, sério Esse vendedor é tudo de bom Super recomendo pra vocês Eu tenho vários modelos desse óculos Mudando lente e cor, assim De armação E todos eles são de qualidade Realmente vale a pena E sim, cara Eu super indica É o vendedor que eu mais comprei Gente, sério mesmo Se vocês olharem nos outros vídeos Vocês vão ver que tem azul, vermelho, amarelo Tem vários E eu não mento Eu só não pego Porque eu acho que não tem mais cor Porque se tivesse Já pediria na hora Porque, gente, sério Apaixonante Esse óculos eu comprei no dia 10 de setembro Ele foi gratuito Mais um frete de 10 reais A previsão era 1º de novembro E chegou dia 22 de outubro Gente, olha que maravilhoso Sério Fala se não é lindo E esse formato acho que super combina com o meu rosto Então a gente sempre tem aquele formato queridinho, né O meu é esse aqui Então a expectativa versus realidade deste óculos é positiva Bom, vamos para o próximo E o próximo é este aqui O rastreio dele foi Deixa eu ver Ué, gente, ó O rastreio é UL, tá? O começo UL E eu comprei mais um relógio, gente Eu amo esse modelinho de relógio aqui E o meu, gente Ele já estava muito judiado Já estava ficando escuro Porque como eu sempre falo para vocês O amarelo é um tipo que fica muito escuro mais rápido Acaba, né A gente acaba perdendo mais rápido Passei base de unha nele Passei Durou um bom tempo Até deixei cair, enfim Estava lá todo judiado Até o ponto que não dava mais Então eu fiz o pedido de outro, tá vendo? Lógico Se você soa muito Vai muito de pele Também, às vezes, a própria pele Acaba tirando a cor dele Já aconteceu com alguns bijus comigo Há um tempo atrás, tá? Isso é coisa normal Até porque isso daqui, gente Não, né Pelo preço que a gente paga E como eu gosto muito Já pedi outro Ó Ele veio assim Sinceramente, essa cor de dourado Não é a minha cor, assim Eu sei que não dá uma coisa tão bonita Mas, gente Para usar no dia a dia Tudo mais Eu super gosto E está com o plastiquinho aqui no visor, tá? Está tudo certinho Já olhei aqui Testei, ó Uh Então, eu adorei Gosto muito Inclusive, também já pedi o prata Já pedi mais um prata Porque o meu outro prata Quando eu fui para São Paulo Eu derrubei ele E aí ele quebrou, né? Parabéns, Carolzinha E este relógio, gente Eu comprei no dia 6 de setembro Paguei 6 reais Mais um frete de 7 A previsão Era 31 de outubro E chegou o dia 21 de outubro Chegou antes da data A Carolzinha adorou Com certeza Vocês vão me ver muito E como eu disse para vocês Ele não é um tipo de relógio Que vai durar horrores Até porque ele é o dourado E o dourado dura bem menos Então, assim De opção Eu escolheria o prata Ou o mais escurinho mesmo Porque esse tom de dourado Sai muito rápido Dura um certo tempo, sim Lógico, não vai sair amanhã Mas, em compensação Eu sempre recomendo vocês pegarem o prata Mas, expectativa versus realidade Deste relógio É positiva Bom, próxima comprinha Este aqui E o rastreio começa com o D, tá? O D Vamos lá E nada mais é Que, gente Colágeno Olha o que a Carol pediu Tô louca pra gravar um spa Usando todos os seus produtinhos Inclusive, testei alguns Eu não sei se o vídeo testando vai primeiro Ou depois desse vídeo Mas, em breve vai ter um vídeo testando E, gente Eu testei um produtinho Maravigold Sério Que eu super, super, super indico Vocês vão ver em breve Gente, foi maravilhoso O que eu testei Sério mesmo Que se eu soubesse Eu já tinha pedido dois Só não vou pedir agora Porque eu comecei a usar agora Então ainda tem Mas, não vou ficar sem É... Vieram, acho que cinco É isso? Vem cinco colágenos Tá vendo? Cinco colágenos Que vocês colocam aqui Nessa parte de baixo do olho Para as olheiras E aí eu já usei De outra marca Que eu tinha Você tira aqui Coloca Fica um tempo Tipo, uns vinte e meia hora E, tipo, sério, gente Isso aqui vira uma folha muito fina A pele absorve muito É maravilhoso E vieram esses cinco, tá? Aqui junto Desse daqui não veio vazando Nem nada, ó E esses colágenos Eu comprei no dia 24 de agosto Paguei gratuito, tá? Um frete de dez reais E a previsão era dia 16 de outubro Porém, chegou o dia 18 Então, assim, demorou um pouquinho Para chegar Chegou um pouquinho depois Mas chegou Mas eu gostei Tô louca para usar Tô louca para a gente fazer um espadê E eu quero testar Então, por isso que eu ainda não usei A Carolzinha tem essa mania, né? Chega já barba Porque eu quero gravar com vocês Mas expectativa versus realidade Deste produtinho Dessa comprinha É positiva Bom, o último pacotinho Que é este aqui O rastreio é o D também E, gente Essa comprinha Eu comprei muito por curiosidade Eu até comentei nos vídeos passados com vocês A numeração dele é 013, 014 e 017 Vem assim, ó E aqui tá dizendo que é Um delineador magnético com cílios Então, não sei se funciona Até porque Carol não testou ainda Eu vou testar com vocês Primeiras impressões com vocês, tá? Ó Eu sei que eu posso dizer Que os cílios são muito bonitos Ó Olha como que vem, gente Vem assim, ó Então, vieram três modelos de cílios Vem aqui o delineador E a pincinha pra você segurar Eu achei muito bonito E os cílios, gente Eles vêm com pedacinhos de imã nele, tá? Então, conforme você passa o delineador Você vem com os cílios E põe em cima e ele gruda Por causa que ele é magnético Se é ou não é, eu não sei Eu sei que conforme estava lá com o vendedor Eu pedi Achei super bonito Então, aqui tá o modelo dos cílios 013, 014 e 017 Eu acredito que talvez Até que não Achei que eu ia estranhar aqui Por ser mais grossinho Mas os cílios são bem bonitos Acredito que não Tô muito curiosa Me conta aí se você já usou Se você conhece Me conta Mas, vamos lá Vamos ver os preços aqui, né? E esses cílios magnéticos No caso, o delineador magnético, né? Eu comprei no dia 7 de setembro Paguei gratuito Um frete de R$12 Era pra chegar pra mim Dia 1º do 11 Ou seja, dia 1º de novembro E chegou o dia 17 de outubro Então, chegou antes do prazo também Estou muito curiosa Não minto que eu já queria passar Já queria pôr Mas eu quero fazer primeiras impressões com vocês Então, em breve Testarei em vídeo com vocês Mas, expectativa versus realidade Dessa comprinha do vendedor É positiva Então, é isso, meus amores Essas foram as comprinhas Dessa vez, desse vídeo Eu espero muito que vocês estejam gostando Esse mês está tendo vídeo de Wish quase toda semana Estou liberando vários vídeos Inclusive, se você olhar aí na nossa playlist Só tem Wish Eu espero que vocês estejam gostando Dessa maratona toda Não esqueçam de dar aquela valorizada Na Carolzinha aqui, gente Que é muito importante Não esqueçam de comentar De interagir De me seguir no Instagram No Facebook também, tá bom? Segue lá na nossa página do blog E, gente, comenta pra mim Se os pacotinhos de vocês estão chegando Vou deixar também aqui o link do aplicativo Pra quem quiser baixar Vou deixar os links também De tudo que tiver disponível Lembrando que os valores podem mudar Pode ser que seja mais caro Mais barato O mesmo preço Enfim Mas eu vou deixar tudo aqui pra vocês No box de informação Como eu sempre deixo Assim como o link dos outros vídeos E um cupom de desconto Que vale até 50% Na primeira compra, tá bom? Um beijo no coração de vocês E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!